fala aí família boa de boca a sobremesa hoje é tão fácil tão simples de fazer que até eu me aventurei na cozinha hoje a combinação é perfeita esse crocante por cima deixa ainda mais gostoso bora comigo vamos aprender a fazer aquele agrado para nossa patroa hoje coloque uma caixa uma lata de leite condensado no liquidificador aproveita aí me conta de qual cidade você tá nos assistindo ok eu acho que eu vou chamar essa sobremesa de agrado esposa depois dessa a esposa pelo menos um sorriso vai dar pra gente pessoal coloque uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e também um pacote de suco tang no sabor de limão mas se você quiser também pode colocar só o suco de 2 limões agora a gente vai bater por uns 5 minutos ele vai ficar bem encorpado já de cara por causa do ácido do limão e agora a gente vai transferir para uma travessa e olha como que ele já fica firme sem ir na geladeira ainda depois de gelado e ainda vai ficar mais consistente aproveitando mandando um beijo para dona carmen de nofriburgo minha mãe zona um beijo também para a vitória de banquete ela é nossa membra da família boa de boca um abraço vitória e grosseiramente um pacote de biscoito negrezo corte em quatro pedaços um recheio com tudo para gente sentir bastante biscoito e depois ele vai ficar quase um pavê só que muito mais fácil e muito mais rápido de fazer pessoal e depois de gelar quase uma hora eu esfarelei um pacote de coco por cima negresco também porque ele tem umas gotinhas de baunilha fica muito crocante muito bom mas isso é opcional vai ficar ao seu critério galera e tá aí fica uma delícia pouquíssimos ingredientes fácil de fazer agora não tem mais desculpa de não fazer aquele agrado para esposa em e você esposa fica esperta mostra aí para o maridão gente um grande abraço obrigado por nos assistir e não esqueça nós sonhamos mas é deus que realiza forte abraço até a próxima tchau